Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos ao 23º episódio da série Discos que envelheceram muito bem ao passar do tempo E hoje eu vou falar da trilha sonora do filme The Dogs Que tá aqui na cara do gol E no dia 8 de dezembro desse mês Que foi ontem Se o Jim Morrison estivesse vivo Ele faria 80 anos esse ano Além disso E além disso quer dizer A trilha sonora inclui grandes clássicos da banda Como Break on True Riders on the Storm Riders on the Storm quer dizer Love Street, The End Entre outras muitas músicas etc E tem uma curiosidade que na trilha sonora do filme Tem a Heroin do Velvet Underground E a introdução da música Camina Burana Que é uma obra do compositor chamado Call of Que é uma ópera Composta pela Gravada pela Pela Orquestra Sinfônica de Atlanta Um coral É isso E foi conduzida pelo maestro Robert Shaw É isso E antes de terminar para agradecer Sempre vou dar um recado para vocês Assiste o meu canal no Youtube Que é João Pedro Raiz Ou Arroba Pedruxo Deixe um like Ative o sininho para dar as notificações Quer dizer E Compartilhe o vídeo para o seu amigo E se inscreve no canal É isso Muitíssimo obrigado Beijos e abraços E até o próximo episódio Amém